Moffita, ela não confia mais em mim, acredita No rumo das mina que pra mim foi mósica Tava tudo claro, mas a cena complica e a saudade fica Então já era, já era, já era Não vejo mais aquela tão bela e singela E nem dá Porque a minha vida é cantar Nunca no mesmo lugar Seja sozinha ou há dois O resto eu vejo depois Foram bem, foi ótimo Obrigada É bom ter essa tensão Que força você a se concentrar e focar Eu adorei Assim, eu também sou suspeita porque eu adoro rap Eu acho que é muito bacana Independente se você tem um beatbox Independente se você tem uma base É bacana você ficar marcando, né, o groove e tal Nossa decisão É que vocês continuam no X Factor com a gente Parabéns Oi gente, se você curtiu esse vídeo Não se esquece de se inscrever no nosso canal E seguir a gente nas redes sociais E fica ligado no X Factor Brasil E aí E aí E aí E aí Obrigado.